Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse joystick feito com peças impressas em uma impressora 3D e eu tô testando a mobilidade dele com essa mola que a gente colocou no eixo central e se você quer saber um pouco mais sobre impressão 3D, segue a gente aí e deixa um like